Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam uma paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia povo de Deus, bom dia família. Ótima quinta-feira e hoje o dia já está lindo. Lindo porque Jesus habita em nós, lindo porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você que está do outro lado, que Deus te abençoe. É um prazer, é uma honra estar com todos vocês para aclamar ao Senhor aqui na oração da manhã. Lembrando aos irmãos que depois da oração da manhã nós teremos uma meditação para o nosso elevo espiritual. Que Deus sonde a sua vida, que Deus agracie e abençoe poderosamente a sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento, nesta hora. Senhor meu Deus maravilhoso e eterno Pai, Senhor, diante do seu poder, da sua graça, da sua majestade. Senhor, nós entramos a Ti, ó Pai. E queremos neste momento com todo o nosso coração. Queremos neste momento, ó Deus, com toda a nossa alma pedir ao Senhor, ó Pai, o perdão dos nossos pecados. O perdão das nossas fraquezas, o perdão das nossas iniquidades, o perdão das nossas transgressões, o perdão, Senhor, das nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, tudo que nós temos falado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós te pedimos agora, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, as nossas vaidades, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, ó Deus. Pois o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não existe outro Rei que deve ser adorado, não existe outro Rei que deve ser reverenciado, louvado e glorificado. É por isso que nós te glorificamos, ó Deus, pelas Suas maravilhas. É por isso que nós te glorificamos, ó Deus, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado, pela Sua graça, pela misericórdia do Senhor para conosco. Ó Deus de maravilha, ó Deus tremendo, ó Deus de graça, ó Deus de amor e Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado pela vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, quantos irmãos estão orando agora. Quantas irmãs estão com a boca no pó, meu Pai. Estão pedindo do alto o poder dos céus. Estão pedindo do alto o poder do Espírito Santo. Senhor, estão clamando pelo Deus vivo. O Deus que opera maravilhas. O Deus que opera sinais. O Deus que opera prodígios. O Deus que tem poder no céu, na terra, no mar. O Deus que pode tudo, que faz tudo. Senhor, quantos estão orando ao Senhor agora. Porque tem o Senhor como alto refúgio. Para onde nós corremos no dia da adversidade. Para onde nós corremos, ó Deus, no dia da adversidade. Neste momento nós clamamos ao Senhor. Meu Deus, a nossa família é um celeiro do Deus vivo. A nossa família é o altar que nós preparamos para o Senhor ser glorificado. A nossa família, o nosso casamento, os filhos, os irmãos, os primos, os tios, as tias. Senhor, a nossa família é um celeiro do Senhor. A nossa família é um celeiro do Deus vivo. A nossa família é um celeiro do Deus poderoso. É por isso que nós te pedimos, ó Pai. Derrama a sua glória sobre a nossa família. Derrama a sua glória sobre cada um, meu Pai. A tua palavra nos fala que quando o Senhor encheu o templo, meu Deus, a tua palavra diz, ó Pai. Que quando o Senhor encheu o templo, meu Deus, aqueles sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Pois a tua palavra diz que a glória era tão grande. Senhor, que eles ficavam, Senhor, completamente embriagados pelo teu Espírito. Nós oramos ao Senhor agora. Senhor, a nossa família precisa ter um encontro com o fogo do Senhor. Com o poder do alto. Com o poder do Espírito Santo. A nossa família, Senhor, precisa ter um encontro com o Senhor. Pois o Senhor é Deus de mistérios. O Senhor é Deus de maravilhas. O Senhor é Deus de sinais. O Senhor é Deus de prodígios. O Senhor é Deus sobrenatural, ó Pai. Venha hoje lhe visitar a nossa família. Como o carcereiro viu o poder na vida de Paulo e de Silas. Ele pensou até na morte. Mas Paulo disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele creu no poder do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode salvar essa família. O Senhor pode ter um encontro com esse filho que não escuta pai, que não escuta mãe, que não escuta ninguém. Ele pode ter um encontro, Senhor, com o Senhor. Esse filho, meu Deus, que infelizmente tem sido a vergonha da sua mãe. Tem sido a vergonha de seu pai. Não quer trabalhar, não quer estudar, não quer congregar. Está dando trabalho para a família. Está fazendo a família sofrer. Meu Deus, visita esse filho, ó Pai. A sua palavra diz, invoca-me na angústia. Eu te responderei e tu me glorificarás. Senhor, é necessário que esse filho tenha um encontro com o teu poder. Porque nunca ninguém que provou do seu poder, Senhor, desistiu de ser chamado filho de Deus. Essa filha, Senhor, que infelizmente é rebelde, é bruta, é ignorante. Às vezes, meu pai, a mãe fala. Essa filha faz escândalo. Essa filha diz que não vai ser crente. Essa filha, Senhor, faz tanta desfeita a sua mãe. Que às vezes essa mãe pensa, aonde que é que ela errou, Senhor? Para essa filha proceder dessa maneira, vergonhosamente. Mas eu sei que não há barro tão difícil que o oleiro não seja capaz de trabalhar. Não há sujeira que o sangue de Jesus não seja capaz de purificar. Não há rebeldia que o teu poder não seja capaz, meu pai, de confrontar. Pois o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos agora, Senhor, visita os filhos. Essa irmã não gerou filhos para ser traficantes. Essa irmã não gerou filhos para ser ladrão. Essa irmã não gerou filhos para ser drogado. Essa irmã não gerou filhos para ser bêbado. Essa irmã não gerou filhos para ser, Senhor, macumbeiros, feiticeiros. Não, ó Pai. Os filhos foram heranças do Senhor. E que o Senhor vinha libertar este filho, esta filha. Senhor, essa mãe que tem criança, mas ainda é tão criança, seu menininho é tão rebeldinho. Senhor, ele é tão difícil. Senhor, e às vezes essa irmã até pensa que essa criança é acertada pelo diabo, ou tem alguma dificuldade mental. Mas nós te pedimos, ó Pai, arranca tudo aquilo que é maligno. Arranca, Senhor, tudo aquilo que é maligno pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor venha repreender todos os demônios, ó Pai. Que o Senhor possa repreender toda a fúria de Satanás. Repreenda, meu Deus, toda a ação do diabo. Que quer destruir essa pessoa. Que quer destruir essa casa. Que quer destruir este lar. Que quer destruir essa família. Que quer destruir este casamento. Que quer destruir a vida dos filhos. Meu Deus, visita as famílias. Senhor, a nossa família sem o Senhor não é nada. A nossa família sem o Senhor não vai a lugar nenhum. Não são o carro que andamos. Não são as casas que moramos. Não são, Senhor, o salário que nós desfrutamos, ó Pai. Que simboliza, ó meu Deus, alguma coisa. Mas pelo contrário, é a misericórdia do Senhor. É a graça do Senhor. É o favor do Senhor. É a bondade do Senhor. Que mantém a nossa família de pé. Que mantém a nossa família fortalecida. Que mantém a nossa família abençoada. Meu Deus, destrua agora todas as garras do diabo. Que foram colocadas sobre a vida dos irmãos. Das irmãs. Dos seus filhos. Das suas filhas. Meu Deus, repreenda este demônio. Repreenda essa atuação de Satanás. Repreenda essa atuação dos demônios. Do inimigo. Repreenda essas atuações do diabo, Senhor. Coloca as tuas mãos dentro desta casa. Coloca as tuas mãos dentro deste lar. Coloca as tuas mãos neste casamento. Coloca as tuas mãos nesta vida espiritual. Coloca as tuas mãos nesta vida sentimental. Senhor, nós cremos na derrota do inferno. E na vitória do nome do Senhor. Nós cremos, ó Pai. Na queda do gigante. E na libertação para a nossa família. Liberta a nossa família dos álcool. Liberta a nossa família dos vícios. Liberta a nossa família do crime. Liberta a nossa família das garras de Satanás. Ó meu Deus e meu Pai. Nós entregamos a nossa família. Para que nenhum deles se percam sendo perturbados. Para que nenhum deles se perca sendo viciados. Para que nenhum deles se perca sendo o Senhor escravo da maldade. Liberta, Senhor, a nossa família. Esse casal, Senhor. Que estava tudo bem. Mas agora está uma luta. Uma guerra. Uma batalha. A coisa está feia. Mas, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor tem poder, Pai. Para operar na vida desta mulher. O Senhor tem poder. O Senhor tem poder para operar na vida deste homem. Desta mulher. Pois o poder vem de Ti. O poder emana de Ti. Liberta, Senhor, este marido. Que agride a sua esposa. Esse marido que bate na esposa. Esse marido, Senhor, que outrora, Senhor, ele fazia tanto mal a esta esposa. Mas, eu creio que a partir deste momento. O sangue de Jesus está limpando a mente, o coração. Purificando as mãos. O sangue de Jesus está operando, Senhor. Repreendendo obras e mais obras malignas. Repreendendo obras e mais obras de Satanás. Satanás. Entra, meu Deus, como a provisão. Que o Senhor traga a cura. Que o Senhor traga a restauração. Que o Senhor traga a força. Que o Senhor traga ânimo. Que o Senhor traga a coragem. Que o Senhor traga a virtude que essa família precisa para vencer. Meu Deus, desfaça todo o trabalho de bruxaria. Todo o trabalho de feitiçaria. São muitos que procuram os espíritos malignos. Para destruir famílias. São muitos que procuram os espíritos malignos. Para destruir lares e casas, Senhor. Nós cremos o seu poder agora. Nós cremos o seu poder agora. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Opera neste momento. Opera nesta hora, Senhor. Jogando por terra toda a fúria maligna. O sangue de Jesus tem poder. Para envergonhar Satanás. O sangue de Jesus tem poder para curar esta doença. O sangue de Jesus tem poder para abrir esta porta, meu Pai. Pois a porta é que o Senhor abre. Quem tem poder de mantê-la aberta é o Senhor. E quem tem poder de mantê-la fechada também é o Senhor. Venha hoje trabalhar com vida. Trabalhar com alegria. Trabalhar com a bênção do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, Senhor. Fortalece as nossas vidas, ó Pai. Fortalece as nossas famílias. Fortalece, Senhor, os nossos lares. Fortalece, Senhor, as nossas casas. Pai, que o Senhor venha abençoar esta pessoa. Trabalha, Senhor, em cada lar e em cada casa. Trabalha, Senhor, em cada família e em cada casamento. Ajuda, Senhor, esta mulher. Ajuda, Senhor, este homem. Que o Senhor possa sustentar esta pessoa, meu Deus. Com o Teu poder, com o Teu poder, com a Sua graça e com a Tua misericórdia. Livra, Senhor, esta pessoa. Que o Senhor possa repreender, Senhor, toda ação maligna. Toda a fúria do diabo, Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Repreenda, meu Pai. Todo mal contra esta mulher. Todo mal contra este homem. Meu Deus, repreenda todo mal em nome de Jesus Cristo. Coloque as Tuas mãos nesta casa. Coloque as Tuas mãos neste lar, Senhor. Coloque as Tuas mãos neste casamento. Que o Senhor abre todas as portas. Que o Senhor possa curar, Senhor, todas as doenças. Doenças espirituais, doenças físicas, doenças emocionais. Doenças, meu Pai, que veio por intermédio de trabalhos de bruxaria, de feitiçarias. Por trabalhos de macumbaria. Senhor, nós pedimos a paz do Senhor. Nós pedimos a ajuda do Senhor. Nós pedimos a misericórdia do Senhor, ó Pai. Para aguardar a todos que estão orando. Eu oro pelos irmãos, meu Deus. Que estão agora enfrentando um período de enfermidade. Pois as Suas crianças estão enfermas. As Suas crianças estão doentes. As Suas crianças estão mal. Meu Deus, que o Senhor possa visitar neste momento. A vida, Senhor, desta pessoa. Sustentando, Senhor, a graça. Senhor, sustentando com Sua graça. Com o Seu poder. Senhor, liberta hoje essa criancinha desta enfermidade. Cura essa criança, Senhor. Que, infelizmente, os Seus pais têm tido tanto trabalho com essas criancinhas. O Senhor pode curar. O Senhor pode fazer um milagre. O Senhor pode restaurar a voz, as perninhas. Meu Pai, o corpo. O metabolismo. O organismo desta criança. Este bebê que nasceu, ó Pai. E, infelizmente, ó Pai. Esse bebê não consegue, Senhor, fazer nada sozinho. Entra hoje com a cura. Visita, Senhor. Esta irmã que é cuidadora de idoso. E está cuidando do Seu Pai que está na cama. Cuidando de um filho. Cuidando, Senhor, de um familiar. Que o Senhor possa visitar e operar no leito da enfermidade. Operando, Senhor, as Suas maravilhas. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de graça. Curando toda e qualquer enfermidade. Curando toda e qualquer doença. Curando toda e qualquer mal. Nós cremos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Vai trabalhando, Senhor. Vai operando nesta hora. Dentro desta casa, desta família. Expulsando, Senhor, os espíritos de doença. Os espíritos de briga. Os espíritos de confusão. Os espíritos de discórdia. Os espíritos da morte. Guarda, Senhor, os meus irmãos. Guarda, Senhor, as minhas irmãs. Esta pessoa, meu Pai, que está pedindo. Para encontrar o filho que desapareceu. Meu Deus, que está impedindo, meu Pai. Neste momento de ver a sua filha. Quantos, ó Pai. Os filhos foram embora de casa. Foram morar sozinhos. Quantos, meu Deus. Infelizmente, a situação tem sido precária. E essa mulher sente falta do filho que foi embora. Senhor da filha que abandonou sua casa. Quantas filhas não conversam com suas mães. Quantos filhos, meu Deus. Viraram inimigos o seu Pai. Mas o Senhor pode salvar. O Senhor pode salvar esse marido. O Senhor pode salvar essa esposa. O Senhor pode salvar esse filho. O Senhor pode libertar, Senhor. Restaura as famílias. Restaura os casamentos. Restaura os lares. Meu Deus, coloca as suas mãos, ó Pai. Para libertar a cada um. Coloca as tuas mãos, ó Deus. Para transformar vidas e mais vidas. Com o poder do Senhor. Com o poder do alto. Meu Deus, nós oramos pelos irmãos. Que estão perto, que estão longe. Que estão em outras cidades. Em outros municípios. Em outros países. Que estão em outros locais, ó Deus. Alcance-lhes agora. Agora, abençoe eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, acabamos de fazer esta linda oração. Não é linda por causa das palavras, mas linda a atitude de nós clamarmos ao Deus que por nós tudo responde. Tenha certeza que você é o escolhido de Deus. Você é o eleito de Deus. O Senhor está cuidando de você nos mínimos detalhes. Para que você não temas. Para que você não se entristeça. Para que você não se abate. Queridos irmãos, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe toda a sua família. Que Deus abençoe todo o seu lar. Que você seja abençoado. Que você seja protegido. Que Deus te guarde de todo o mal. E que você seja uma bênção. Em nome do Senhor. Um forte abraço para vocês. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.